Oi pessoal, a receita de hoje vai ser panetone em chocotone. Vamos aos nossos ingredientes aqui. Eu vou usar aqui 350 ml de leite morno, 200 gramas de margarina, 4 gemas inteiras, meia xícara de açúcar, na receita está falando 200 gramas de frutas cristalizadas, mas eu só encontrei essa vasilhinha de 150, eu vou usar ela, e uvas passas, 200 gramas, 200 gramas de chocolate, de gotas de chocolate, uma colher de chá de sal, 30 gramas de fermento biológico seco, eu vou usar, e 3 colheres de sopa de essência de panetone. Vou usar aqui 1 kg de farinha de trigo, agora eu vou mostrar o passo a passo da mistura aqui dos ingredientes. Então pessoal, agora eu vou colocando aqui os ingredientes secos, vou colocar o sal, o açúcar, vou colocar a essência também, o fermento, vou dar uma misturada aqui, e depois eu vou colocar a margarina e os ovos e o leite. Agora eu vou colocar as gemas. A margarina eu vou colocar a metade, vou deixar a metade e vou colocar por último. Vou colocando o leite, que aos poucos também é amassado agora. Bom, agora eu vou colocar o restante aqui da margarina, vou colocar mais um pouco de leite. Então pessoal, aqui eu já deixei nesse ponto, ela tá bem macia, ó, bem molinha. Agora eu vou deixar 20 minutos descansando, daí ela vai dar uma dobrada de volume, e aí a gente volta pra fazer o recheio. Então pessoal, meu panetone já cresceu, já dobrou de volume, agora eu vou colocar na mesa e colocar as frutinhas. Então pessoal, aqui de um quilo eu vou fazer quatro panetones. Eu vou usar essa forminha de alumínio, e vou usar três dessas de papel aqui. Então eu vou cortar aqui mais ou menos o tamanho, e essa daqui um pouquinho maior, porque ela é maiorzinha. Então eu vou fazer quatro. Então, mostrando aqui pra vocês, eu vou fazer dois chocotones, depois eu vou rechear com pedacinhos de chocolate. E vou fazer dois panetones também, com recheio de chocolate. Vou fazer um com recheio de chocolate e um sem chocolate. Então vamos lá. Eu vou misturar tudo junto aqui essa massa de novo. Colocar as frutinhas. Vai ser bem recheado, gente, 200 gramas de fruta, de uva pasta. Vai ser bem recheado com a uva e a fruta cristalizada. Tô colocando aqui em volta e apertando. Deixa eu colocar mais pra lá, mais pra lá. Então, gente, eu já enrolei aqui, já misturei as frutinhas. Agora eu vou dividir novamente. Vai ser no olhômetro mesmo. E agora eu vou ajeitar aqui, fazer uma bolinha. Vou fazer ela meia altinha aqui, porque a gente vai colocar o recheio. E vamos deixar crescer. Esse daqui eu deixei só com as frutinhas mesmo. Eu não vou colocar o recheio de chocolate. Então vai ser um com chocolate e o outro sem. Agora vamos fazer o chocotone. Colocar um pouco aqui no meio. E vou colocando aqui em volta e a restante. Bom, já coloquei aqui o chocolate. Agora eu vou dividir novamente a massa, que vai ser uma maiorzinha. Vou colocar a maior nessa de alumínio. E vamos modelar ele aqui. Então, gente, esse aqui é o chocotone recheado com chocolate meio amargo. Agora a gente vai deixar aqui e esperar crescer. Vamos fazer o outro. Bom, gente, o nosso panetone já está finalizado. Agora a gente vai esperar ele dobrar de volume para levar para assar. Já já volto. Então, pessoal, eu já deixei o panetone crescer até dobrar de volume. Agora eu vou levar ele ao forno. Primeiro eu vou colocar uma manteiguinha aqui. Então, pessoal, aqui já está finalizado. Nossos panetones e chocotones já estão assados. Agora eu vou cortar uma aqui e mostrar para vocês como ficou por dentro. Vamos ver como ficou. Está muito fofinho. Gente, olha isso. Nosso chocotone com recheio por dentro. Que espetáculo, gente. Uma maravilha. Olha, ele está bem fofinho. Olha como está a textura. Acabou de sair do forno. Está bem fofinho. Agora vamos cortar um de frutas. Ah, esse é de fruta com chocolate. Ah, não cortei direito. Mas esse aqui é o de fruta recheado com chocolate. Gente, olha que maravilha. Se vocês gostaram aí de panetone recheado com chocolate. Fica um panetone trufado. Uma delícia. Fica com o comer. Fica com o comer. Gente, ele está bem quente. Por isso que ele está ainda meio difícil de sair. Olha para vocês verem. Ficou bem recheado. Esse aqui é o de frutas. Então é isso aí, gente. Olha que maravilha. Pessoal, espero que vocês gostem da dica. Da receitinha do nosso panetone. Façam aí que vocês vão amar. Fica uma delícia. E espero que vocês curtem aí esse panetone para final de ano agora e ano novo. Se gostou, compartilha, inscreva-se no canal. Deixe seus comentários. Não esqueça de clicar aí no sininho para receber mais receitas. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.